Seja bem-vindo ao Emúsica em Casa. Eu gostava que nos contasses o seu início na música. O meu início da música, não sei onde é que foi o bem o início. Porque foi um bocadinho por acaso. E em várias situações da minha vida. Porque eu comecei a ter mais atenção com a música. Um pouco, como em geral toda a gente quando é miúdo tem. Toda a gente não, mas a grande parte das pessoas tem. Que é um bocadinho por acaso. Eu lembro-me que a minha irmã estudava inglês com uma senhora, nossa vizinha. E eu gostava de ir, era miúdo, tinha os meus sete, oito anos. E gostava de ir com ela porque de vez em quando ela ensinava-lhe umas canções. Ela tocava piano e ensinava-lhe umas canções em inglês para ela aprender a língua. E eu comecei a cantar com elas. E a senhora disse aos meus pais, bom, este rapaz tem algum ouvido. Porque ele apanha as melodias, apanha as canções. E não quero experimentar ensinar-lhe música. Eu posso começar, dar-lhe iniciação musical. E então foi aí que eu comecei, portanto, mesmo por acaso e por procura, digamos assim. Não foram os meus pais ou alguém que me incentivou de outra maneira a estudar música. E às tantas eu comecei a ter aulas de piano. E logo passado uns meses ela disse que não se sentia à vontade para continuar a dar-me aulas de piano porque achava que eu devia ter uma professora ou um professor profissional. E então eu mudei de professora. Tive também uma pessoa, uma professora, a Marielisa Metel, que vivia perto de casa dos meus pais. Portanto, eu ia a pé para ter aulas de piano e de educação musical. E foi assim que comecei a minha aventura na música. Curiosamente, e depois fiz o conservatório com altos e baixos porque depois comecei a interessar-me pela composição. Depois, na parte... A parte para mim era a acessória que era o liceu e os estudos regulares também às tantas me desinteressei porque o que eu queria era fazer música mas depois às tantas não tinha a certeza de querer seguir música. porque na minha vida eu sempre me interessei muito por muitas coisas e se calhar em dada altura foi esse o meu mal. Porque me interessava por ciência, interessava-me por fotografia. Eu construí um ampliador fotográfico nos trabalhos oficinais na escola e que fiz fotografias, tenho fotografias ainda hoje ampliadas com aquele ampliador que eu próprio fiz. Interessava-me por mar, construí um barco quando tinha 15 anos. E depois, antes de entrar para a faculdade, eu fiz o conservatório, fui fazendo o conservatório em piano, educação musical e composição. E mesmo antes de entrar para a faculdade, fiz ciências musicais. Lembro-me de ter uma conversa com um familiar meu para me aconselhar, porque eu não fiz nenhuma área de humanísticas quando estava a estudar. Eu fiz ciência. Portanto, a minha escolha, porque tinha uma curiosidade muito grande por imensas matérias, imensos domínios e ainda hoje tenho. A minha escolha dava para variedíssimas áreas e, sobretudo, áreas da ciência. Eu tinha um fascínio pelo mar, eu queria fazer oceanografia, queria fazer biologia marinha, etc, etc. Portanto, coisas muito próximas à música. Eu gostava muito de matemática e lembro-me perfeitamente, ainda hoje, esse meu familiar me conta isso como grande anodota, que eu tive um almoço com ele para decidir o que é que eu iria fazer e ele aconselha-me a ir para as ciências e para as medicinas, porque, de facto, música era aquela coisa que a área da música não tinha futuro. Era esta a ideia que se tinha e ainda hoje um bocadinho. Mas, enfim. E ele conta com muita graça que eu disse tudo bem, ainda bem que tive esta conversa e no dia a seguir estava me inscrever em musicologia, em ciências musicais, na Universidade de Nova Andal de Lisboa, onde eu fiz a minha licenciatura e depois fiz o mestrado. Portanto, o meu contacto com a música foi sempre de alma e coração, de facto. Eu já fiz muitas coisas ao longo da minha vida e nunca fiz nada que não fosse na área da música. Portanto, desde escrever para jornais, notas de programa, participações em publicações, etc, etc. organização de concertos e tudo mais, aulas de música, inclusivamente, mas foi muito diversa a minha atividade, mas sempre na área da música. Portanto, embora tivesse toda esta curiosidade e interesse por outras disciplinas, fui fiel àquilo onde trabalho hoje. E sabe o que pesou nessa escolha da música? Eu sei lá. Não sei. É evidente que há uma marca muito grande de toda a experiência e da maneira como nós olhamos para a música. Mas, por exemplo, eu lembro-me, há muitas obras musicais e, designadamente, obras pianísticas, que eu lembro-me que as minhas referências são de casa. Ou seja, os meus pais não eram... eram melómanos, evidentemente que eram melómanos, mas não tinham um conhecimento musical por aí além. Eu lembro-me de ouvir algumas obras em casa, tenho algumas referências de discos e de gravações ouvidas em minha casa, mas não existia uma cultura muito intensa. Enfim, se eu perguntasse aos meus pais quem era, por exemplo, Chopin, é evidente que sabiam. Sabiam e, sobretudo, olhavam para os... conheciam os discos que tinham, os noturnos, os prelúdios, etc., etc., sonatas, mas depois, Beethoven, evidentemente, os grandes nomes da música, os nomes mais conhecidos da música clássica, evidentemente conheciam. Mas depois, a cultura era uma cultura média, digamos assim. Para a maior parte das pessoas em Portugal, evidentemente, isso é... pode-se dizer que é uma cultura acima da média, mas não era, propriamente, uma cultura musical que me fosse influenciar. É evidente que me deixou marcas, me deixou referências que me levaram a, certamente, ter esta opção de escolher a área da música. E levavam-me a concertos, lembro-me perfeitamente dos concertos. Ainda, a Gulbenkian não existia, a Gulbenkian, em termos de... de edifício, e eu já ia, ou estive ali, aos concertos, aos concertos do Círculo de Cultura Musical, e tudo mais, onde ouvi bastantes, bastantes artistas, o princípio da Maria João Pires, por exemplo, lembro-me de ir com as minhas tias a concertos da Maria João Pires, onde eu, confesso, que gostava dos primeiros 10, 20 minutos e depois achava uma chatice. Não é por ser este ou aquele artista, mas para uma pessoa, um miúdo com 6 anos, 7 anos, enfim, mas ainda hoje guardo com muito carinho o meu cartão da Juventude Musical Portuguesa, que organizava também concertos, onde eu tenho uma fotografia com 5 anos, portanto, desde essa altura que eu era sócio e até ao final da Juventude Musical Portuguesa fui sócio daquela associação. Portanto, a minha, as influências, houve pessoas que me marcaram muito na música, uma delas e também que marca a minha incerteza para incerteza ou falta de eventualmente falta de um foco num só sentido. A Constância Capteville, compositora, foi minha professora no conservatório em composição e foi minha professora também na universidade, na licenciatura. E, portanto, conhecia-me dos dois lados. Portanto, numa linha mais criativa, a composição, e numa linha mais teórica, académica, na universidade, nas ciências musicais. E ela, às tantas, eu lembro-me perfeitamente uma tarde, no final de uma aula, ela diz-me assim, quando eu estava numa aula da licenciatura, da faculdade, olha lá, o que é que tu estás aqui a fazer? O teu lugar é na criação. O que ela me dizia é que ela não me via a mim numa área que não fosse criativa. Se me perguntas hoje se eu tenho alguma pena de não ter seguido uma área mais criativa, não, porque, de facto, eu não escolhi, tenho e não tenho, gostava, de facto, mas a criação é algo que podemos ter em todos os momentos nas mais diversas atividades. Portanto, se calhar, se tivesse escolhido outros caminhos, não teria a experiência que tenho nos caminhos que percorri. Portanto, tudo isto é muito relativo. e nunca fui do género de pessoa de se lamentar muito por aquilo que não aconteceu ou por aquilo que aconteceu. Não acredito muito no destino, mas em cada momento nós fazemos as nossas opções e avançamos com aquilo que podemos. Basicamente é isso. E quando fez essa escolha, imaginava-se, acho que eu vou para um jornal ou estar na rádio ou na Globo imaginava isso possível ou não? Curiosamente, eu nunca me imaginei muito para além do dia-a-dia, do ano-a-ano, sei lá. Eu lembro-me que eu comecei a dar aulas de música a miúdos, portanto, era uma maneira de eu ter o meu pé de meia. Às vezes, a minha professora não tinha tempo e passava-me ou para preparar exames de educação musical ou qualquer coisa, comecei a dar algumas aulas, mas era uma coisa insignificante. E acompanhei aulas de dança na companhia na sala de bailado, na escola, que não gostei nada, porque não tinha nada a ver com o prazer de tocar, o estranho que pareça, mas o meu primeiro a minha primeira responsabilidade profissional assim, mais séria foi por acaso e foi numa altura, eu tinha, era muito novo, tinha 21 anos e fui fazer por informação de um amigo que era professor de educação musical numa escola de ensino social do primeiro ciclo, do segundo ciclo, fui fazer uma substituição de uma professora que tinha ficado com licença de maternidade e precisavam de um professor ou uma professora de educação musical. E eu, com 21 anos, a estudar, evidentemente, ainda no conservatório, ainda não tinha ido para a faculdade, porque eu atrasei, eu queria fazer era composição na altura e, portanto, não entrei logo na universidade, fui dar aulas e era uma coisa curiosa porque naquela altura, felizmente hoje não é bem assim, qualquer pessoa com o sexto ano, creio eu, de educação musical ou sexto ano do instrumento, era isso, sexto ano do instrumento e o curso de educação musical do conservatório tinha a chamada habilitação própria para dar aulas. Portanto, eu entrei ali, nem foi preciso, na altura foi uma substituição, portanto, não tive de ir a qualquer concurso, mas depois, em anos subsequentes, ia ao concurso com habilitação própria, portanto, ficava em lugares bastante elevados, mas ter um rapaz de 21 anos a ganhar, ter um ordenado mensalmente uma coisa fixa e que não era nada mal, para mim, que nunca tinha tido uma função dessas, foi extremamente sedutor e como a pensar que, de facto, onde os tempos já vão, quer dizer, hoje em dia é impensável, isto parece uma história de outro mundo, porque, de facto, naquela altura havia muita saída para as pessoas da música, neste tipo de funções, quer dizer, eu hoje em dia não sei se um jovem de 21 anos acabar de formar ou ainda a formar, se terá esta facilidade para ter, de facto, saída profissional. Isto levou-me a pensar um bocadinho erradamente ou de uma forma que me permitia pensar que a minha subsistência poderia ser levada sem pensar muito no futuro, mas no dia-a-dia e foi isso que aconteceu. Portanto, eu nunca fiz grandes planos na minha, o que é que eu queria fazer, o que é que não queria fazer, mas deixei-me para o mal e para o bem, deixei-me levar para aquilo que eu sentia num determinado momento. Eu acho que isto, dito assim, pode parecer um bocadinho inconsequente, pode parecer um bocadinho leviano, mas de facto, eu ganhei com isso imenso, porque tive uma experiência muito mais alargada, muito mais rica, a meu ver, quando olho para trás, tive uma possibilidade de fazer imensas coisas que me deram uma experiência muito vasta, não limitada num único domínio e estou grato por ter tido essa postura, mas também foi uma postura que contou com muita sorte, evidentemente, quer dizer, é preciso dizer que eu considero que sou uma pessoa com sorte, porque de facto, eu nunca olhei para, nunca fui calculista, nunca fui a olhar para onde é que eu devo ir, para estar, onde é que eu devo ir hoje para estar amanhã naquele sítio, mas de facto, as coisas foram acontecendo e estou muito contente por ter assim sido. O que é que fez mais além de dar aulas depois? O que é que se seguiu? Bom, o que é que se seguiu? Eu ainda estava a estudar, estava na universidade e por aí continuei ainda durante alguns anos, mas mesmo antes de, mesmo antes de terminar a faculdade, comecei, ao mesmo tempo, isto não foi uma coisa de uma vez, uma coisa de outra, comecei a fazer pequenos trabalhos. Eu fui chamado para o Expresso, para o Semanário Expresso, onde trabalhei durante bastante tempo e mesmo já depois de entrar para a Fundação Lubenquian. Achei por bem que na Fundação eu não poderia fazer crítica, uma vez que havia conflito de interesse. Assim que entrei para a Fundação deixei de fazer crítica de música. Fazia apenas, ainda fiz um ou dois artigos grandes de divulgação sobre, lembro perfeitamente, sobre o Museu dos Instrumentos, o Museu da Música e um texto que eu gostei muito de trabalhar porque montei uma exposição sobre o Pedro Freitas Branco no Centenário do Pedro Freitas Branco e fiz um texto, um grande texto sobre o, grande em tamanho, sobre o Pedro Freitas Branco. Portanto, foram coisas que me deram que eu ainda fiz depois de estar na Gubenquian, mas a partir daí nunca mais fiz crítica musical. Mas, o que eu estava a dizer é que comecei, aos poucos, a escrever no Expresso como crítico musical. Comecei a fazer alguns programas de rádio na Antena 2, também primeiro ligado a discos, a crítica de discos e depois outros programas de autor e depois vim a trabalhar mesmo na Antena 2, na rádio. mas fazia este tipo de trabalhos de escrever para vários sítios. Comecei a trabalhar a fazer notas de programa para os concertos, para os programas de sala, os livrinhos que se faziam para a Fundação Gubenquian e para outras salas. Antes de eu entrar para a Fundação Gubenquian comecei a trabalhar, a colaborar como freelancer na Fundação Gubenquian. Que mais? Bom, e basicamente era isto. E durante muito tempo, durante muito tempo eu trabalhei sempre como freelancer. Uma das coisas que mais me custou foi habituar a, quando comecei a trabalhar por conta de outrem, foi habituar-me a não ter o meu tempo, a ter o tempo dos outros. Portanto, eu podia fazer uma noitada e fazer N textos e depois dormir o dia todo a seguir, coisa que hoje em dia já não acontece. E isso foi uma grande diferença porque durante muito tempo eu fui freelancer e nunca tive a responsabilidade de estar num sítio a trabalhar. Coisa que depois quando, primeiro fui para a rádio, para a Antena 2 e depois na Gulbenkian isso mudou completamente. E quando é que veio a Gulbenkian então? Quando é que surge? Quando é que surge a Gulbenkian? Ora bem, eu estava, eu fui convidado para fazer um programa, isto antes da Gulbenkian, nem nos anos 90, fui convidado para entrar para a Antena 2 para um projeto que tinha o nome, foi a única vez que a Antena 2 deixou de se chamar Antena 2, durante um ano passou a ser a Radiocultura. e a Radiocultura era um projeto com muitas coisas boas, teve muito pouco tempo, eu diria que poderia ter sido um projeto muito bonito, foi um projeto que teve muitos méritos, muitas virtudes, mas também alguns erros. erros. Era uma coisa completamente nova, era uma rádio pura e dura de cultura, mas que se calhar foi um bocadinho excessiva à maneira como se avançou. Hoje em dia, se eu fosse pegar num, atenção, eu não era o diretor, eu estava envolvido na direção deste projeto, mas não era o diretor deste projeto. Mas isto acabou, este projeto acabou, ao fim de um ano, um ano e meio, não teve tempo sequer para avançar, e eu depois continuei na rádio, a trabalhar na rádio, na Antena 2, e um dia que foi no final de 1995, houve alguém que, foi uma situação engraçada, porque houve alguém que me vem dizer, uma pessoa que colaborava comigo, então Miguel, vai trabalhar para a Gulbenkian, e eu, não sei de nada, mas o que é que é isto? Houve pessoas que souberam que eu ia ser convidado para ir trabalhar para a Gulbenkian, sem eu saber. Bom, isto é uma história, é um fé diverso, mas tem a graça de eu ter de haver pessoas que vieram dizer antes o que é que tinha acontecido. Alguém que comentou isto, e o meio é muito pequeno, no dia anterior tinha comentado isto, ah, se calhar vamos chamar o Miguel, porque, e foi uma pessoa que foi para o governo na altura, uma pessoa da fundação, da música que foi chamada para o governo na altura, e que sugeriu que eu fosse substituí-lo no serviço de música. Em princípio era uma coisa temporária, mas depois acharam que o meu trabalho era decente, pelo menos, e convidaram-me para ficar, mesmo depois dessa pessoa regressar à fundação. Ora bem, isto foi em 95, no final de 95, já lá vão pelo menos duas dezenas de anos, mais. Que momentos assim mais, os melhores momentos e os momentos mais difíceis desses 25 anos? O que é que tem? Ui! Essa pergunta é difícil. Essa é quase como aquela das da pergunta de se fosses para uma ilha deserta, quais eram os CDs que escolhias. Em cada momento as escolhas seriam diferentes para essa ilha deserta. Neste caso, bom, muito sinceramente, houve um momento que me custou muito na Gulbenkian. Eu lembro-me que foi das coisas que me tocaram emocionalmente de uma forma mais intensa, quase brutal. Quando o Conselho de Administração decidiu terminar com o projeto do Vale Gulbenkian, eu lembro-me que o Vale Gulbenkian pertence ao Serviço de Música, portanto, o Departamento de Música tinha não só a Orquestra Gulbenkian, o Coro Gulbenkian, toda a temporada, e também o Vale Gulbenkian. E lembro-me perfeitamente que o Diretor do Serviço de Música, Luís Pereleal, na altura, agarrou nos seus Diretores adjuntos, que era eu e o Rui Vieira Nery, na altura, e vamos ao estúdio do Bailado, lá em baixo, no piso 02, onde eles trabalhavam, ensaiavam, tinham vindo de uma digressão, onde tinham tido a Alemanha um sucesso imenso, estavam cheios de carro, era o fim do verão, o princípio do verão, era julho, e eles estavam quase de férias já a preparar a próxima temporada, e eu lembro-me de Luís Pereleal a comunicar, eu tinha essa dura função de levar a mensagem ao Alec Lubenquiano, de começar a informar da decisão do Conselho de Administração e não conseguir acabar, porque começaram-lhe as lágrimas a escorrer, pela cara abaixo, e ter sido o Rui Veraneri que terminou esta passagem da mensagem. E ver a cara das pessoas depois daquele momento de sucesso saber que iriam não ter lugar ali para continuar o seu trabalho foi um momento que me marcou, me marcou muito. Independentemente das razões que levaram a Fundação, isso não está em discussão sequer, se somos a favor ou se somos contra esta decisão. Estou a falar de um momento que de facto foi muito marcante e muito intenso na minha experiência de Fundação. Outros momentos marcantes, enfim, é sempre muito inspirador quando nós temos uma orquestra e essa orquestra que normalmente toca numa sala de concertos para 1.200 pessoas, sei lá, se for numa sala maior de até 2.000 pessoas, é muito inspirador quando nós assistimos a um espetáculo que essa mesma orquestra toca para 8.000 pessoas, 10.000 pessoas. a primeira vez que eu assisti a isto foi numa digressão à Alemanha com o maestro Lawrence Foster e o pianista Lang Lang, em que no verão a orquestra Gulbenkian fez uma digressão de vários concertos em parques. Fizesse chuva, fizesse sol, havia uma multidão, mas uma imensa multidão de pessoas a assistir. Isso era, evidente, não são as condições ideais para ouvir música. Uma orquestra tem um som acústico, portanto, ali nos parques o som era amplificado. Não são estas as condições verdadeiramente ideais para ouvir um concerto, mas a ideia de partilha com o público, a ideia de estarmos ali num ritual cultural é também muito forte, mesmo que não seja a situação ideal para ouvir música. Por outro lado, um outro momento, e já são vários deste tipo, também com a orquestra Gulbenkian e também por ser aqui em Portugal, foi a iniciativa conjunta com a EGEAC, a empresa cultural da Câmara de Lisboa, com os concertos que temos feito, infelizmente foram interrompidos agora, por causa desta situação de pandemia, os concertos que temos feito no parque ali, o Val do Silêncio, que eu estava a me esquecer do nome, o Val do Silêncio, que no primeiro ano tivemos um bom público à volta das 10 mil pessoas e no último ano tivemos à volta de 20 mil pessoas, ou seja, mais uma vez, é um concerto amplificado, é um concerto que não é nas condições, não são as condições ideais de ouvir música, mas caramba, termos em Lisboa, em Portugal, que sabemos que não é propriamente um país que procure muito este tipo de ofertas culturais, de oferta cultural. Estar num parque a ouvir um concerto para uma orquestra e a partilhar com 20 mil pessoas esta experiência é algo que não pode deixar de me suscitar uma imensa alegria. Porque faz-me pensar que de facto existe um potencial e temos de descobrir, as pessoas que trabalham nesta área têm de descobrir como chegar às pessoas. É uma questão de acessibilidade, é uma questão de pensarmos onde é que nós temos de colocar onde é que nós nos temos de colocar a nós para potenciarmos este tipo de experiência e para muitas das pessoas que nunca tiveram e que nem a conhecem, podem conhecer através de televisão, através de mil e formas dos vídeos de 3 minutos do YouTube, etc, etc, mas que nunca tiveram esta experiência ao vivo. E às vezes as pessoas que trabalham na música esquecem-se que tiveram a sorte porventura de ter acesso a este tipo de oferta cultural através dos pais, através dos amigos, por acaso, etc, etc, e não fazemos ideia que há milhares e milhares de pessoas que nunca viram um instrumento ao pé, ao vivo, ali. E isto não estou a falar de cor, porque num dos projetos mais bonitos em que colaborei e colaboro, mais uma vez neste momento está a suspensa, é um projeto que adapta o nome de Música na Escola. Uma coisa muito simples que leva os nossos músicos da orquestra à escola, algumas escolas com quem nós colaboramos, em que eles tocam, mostram os instrumentos, é uma coisa que em termos pedagógicos não tem muita, eu diria que em termos pedagógicos não é muito importante, não é aquilo que faz a diferença. E isto são as tais visitas à escola. Há um contacto com os instrumentos, eles veem os instrumentos de perto, etc, etc. Numa outra fase, por exemplo, não, acontece, há monitores que vão às escolas, já a um outro nível, e trabalham com, a turma a turma, trabalham o repertório que mais tarde eles irão ouvir nos conselhos. certo da fundação. E depois há os concertos para essas escolas em que os miúdos vão às escolas ouvir os concertos. E nós temos verificado que a maior parte dos miúdos nunca olhou para um instrumento à distância de um metro. E a magia de perceber que através daquele instrumento se conseguem fazer uma imensidão de expressões, de música, pode produzir som de variedíssimas maneiras, as texturas, tudo aquilo, é incrível como pode fazer de facto a diferença. E o que eu estava a dizer, por exemplo, não nos interessa muito o caráter pedagógico per si dos músicos irem às escolas, mas o que é certo é que há uma identificação, depois quando eles vão aos concertos e veem aquela violinista esteve na minha escola, há uma identificação eu estou no palco, o palco está comigo, não existe aquela barreira de que o palco é uma coisa inatingível, a música é uma coisa inatingível, nós estamos ali também. Este tipo de elementos que são introduzidos num processo de recepção da música e da oferta musical, acho que são importantes quando nós queremos criar públicos e desenvolver audiências. E daí que eu tenha dito que é importante para quem está deste lado a organizar, a pensar, avançar com soluções para diferenciar e para melhorar o contacto com os públicos, é fundamental nós termos percepção de que não é só, não basta só dar a música, não basta só continuar a reproduzir fórmulas, modelos que eram os modelos que vêm do século XIX ou anteriores para os públicos do século XXI. É extremamente importante termos isto a meu ver, na minha opinião, é extremamente importante nós termos consciência de que não é a mesma coisa de todos. e acha que estamos a ficar com menos público e que esta pandemia vai fazer que essa é aquela questão que toda a gente faz e que toda a gente comenta e nós músicos estamos sempre a falar do mesmo, mas acha que há cada vez menos público e que esta pandemia vai fazer com que as pessoas, se não tivermos cuidado, não fizemos essas iniciativas como falou, afastem das salas? Bom, essa pergunta é muito difícil de responder. Eu acho que cada vez mais a música e outras artes performativas, apesar dos avanços das tecnologias, etc, etc, vão estar a ganhar algo que é independente da pandemia, atenção, o lado ritualístico, a experiência do momento conjunta de qualquer coisa, seja dança, seja música, seja uma festa, um DJ, qualquer coisa, existe uma necessidade e uma procura da partilha no local, no momento. isso eu acho que é algo que nós temos de ter consciência. É assim, se calhar há um público enorme, se calhar é a maioria que fica fascinado por ouvir os concertos em casa ao vivo, transmissões ao vivo, etc, etc. Isso é muito bom, nós estamos a fazer isso, nós estamos a transmitir concertos, sobretudo nesta fase em que houve uma redução do número de pessoas, a possibilidade de ter uma sala cheia por causa das restrições de impostas, nós começámos a transmitir. Chegámos a um público que nós desconhecíamos, recebemos mensagens do Brasil, da Alemanha, seja de Viana de Castelo, do Algarve, pessoas que nunca tinham tido acesso aos nossos concertos. Isso é ótimo, mas, dizendo isto, e se há pessoas para quem isto é importante, há outras pessoas também que preferem estar em casa, preferem ver as coisas nos YouTube, nos Facebook, em todos os suportes possíveis, têm um parênteses, na altura dos discos em que nem se falava em MP3 e MP4 e nada, eu conhecia várias pessoas que me diziam para que é que eu vou a concertos? Eu tenho muito melhor som e muitos melhores discos na minha casa, muito melhores interpretações, etc, etc. Há pessoas que fazem esta opção, mas eu acho que cada vez mais existe esta propensão, esta necessidade, esta urgência de partilhar, de estar com as pessoas num mesmo momento, a ouvir a mesma coisa, a ter essa mesma experiência, ou experiências diferentes, mas no mesmo sítio. Eu acho que isso é algo que interessa reter, porque se nós pensarmos num concerto, independentemente do repertório, do artista, etc, etc, mas se conseguirmos oferecer um tipo de experiência única, em cada concerto uma experiência única, eu diria que vamos ganhar público. Eu não tenho medo nenhum da redução do público de música clássica. Aliás, música clássica é um conceito que, por facilidade, eu utilizo, e a programação de música clássica, etc, etc, por facilidade, eu utilizo, mas não é, e continuo nem discuto as questões da música erudita, música clássica, musica erudita, música culta, para mim não me interessa. Por uma questão de facilidade, eu utilizo música clássica, mesmo, enfim, para a música contemporânea, se assim quisermos dizer, a criação dos nossos dias. Mas, dizendo isto, eu acho que não, não, mais uma vez, cabe aos programadores testarem fórmulas, modelos, de apresentação das obras que possam corresponder aos anseios do público de hoje. E com isto eu não estou a dizer que é preciso encher salas, é preciso, se as pessoas não têm cultura musical, é preciso baixar o nível para chegar às pessoas. Não, de todo, não é preciso fazer isso, não precisamos de ouvir todos os dias as quatro estações de Ivaldi, não precisamos de ouvir os hitos da música clássica, não é isso, é ter uma programação inteligente, inspiradora, entusiasmante, que possa, de alguma forma, levar as pessoas a terem essa experiência. E, se calhar, não é só com a programação musical, é tudo o que nós fazemos à volta, é ter ter imaginação e criatividade para podermos, de alguma forma, mexer com a emoção das pessoas. Porque, no fundo, é disso que se trata. Eu há muito tempo que deixo de pensar se é gosto, se as pessoas têm de gostar ou não gostar, porque o gostar, eu, se calhar, se gostar muito de uma coisa, não é porque vai ao encontro dos meus gostos, é porque me fez pensar, é porque me fez sentir. às vezes há coisas muito perturbadoras, filmes, óperas, etc, etc, e que nós saímos, acabamos de ver aquilo, não temos palavras sequer, magoou-nos, mas fica, fica porque foi uma experiência intensa e que nos fez, de alguma forma, transformar. E, de facto, para mim, a função da arte, da música e de todas as artes, é o seu poder transformador, é que me transforma, que me faça diferente, que me faça pensar, e que me faça questionar. Bom, não sei se fugiu um bocadinho às questões. Algo que falou com o projeto da música na escola, não acha que, às vezes, há falta de uma ligação entre o público e os músicos em si? Ou seja, que isto afasta um bocadinho as pessoas das, como uma distância de, o público não vê as pessoas como pessoas, se aí está. O público ou os músicos? Ambas. Tanto o público não vê os músicos como pessoas. Sim, sim, sim. É completamente verdade isso. e, mais uma vez, dando o exemplo da música na escola, eu, os meus colegas da Orquestra Gulbenkian, alguns deles são mais, gostam mais deste tipo de experiência, de ir à escola, de falar com os miúdos, ter uma experiência diferente daquela que é tocar num concerto em que vamos ensaiar, agarramos na nossa partitura, no nosso instrumento, pomos na estante, olhamos para o maestro, seguimos aquilo que ele está a dizer, no fundo, há um trabalho com muitas aspas de rotina que é o trabalho do músico de orquestra. É evidente que é um trabalho extremamente criativo, deve dar, não tenho essa experiência, mas deve dar um prazer imenso, mas, por outro lado, é algo que, pela sua própria natureza, deixa um grande, há um grande lapso entre, ou pode haver um grande lapso entre o que se passa no palco e o que se passa na plateia. Curiosamente, estes meus colegas, alguns deles, que colaboraram muito generosamente neste projeto e com outros projetos diferentes, em que são um pouco diferentes, ou muito diferentes, daquilo que habitualmente o músico de orquestra faz, muitos deles me disseram, curiosamente, eu hoje, depois de fazer este trabalho, em que contatei com as pessoas, em que desci do palco para ir ter com as pessoas, quando volto ao meu trabalho principal na orquestra, eu sinto o público de uma maneira diferente. Eu sinto que o público está mais próximo e sinto que eu estou a dar alguma coisa mais ao público. ou seja, é fundamental para mim que o músico de hoje perceba que a ideia da orquestra do século XIX, do século XX, em que o músico chega, toca, ensaia, faz o seu trabalho o seu trabalho de uma forma exímia, exemplar, estar ali. Porque o músico é um músico de orquestra, podemos comparar a um atleta de alta competição. É uma pessoa que tem de trabalhar muitas horas por dia para si, em casa, tecnicamente, artisticamente, sozinho. E depois vai ainda para os ensaios. Tem de ter um rigor no seu trabalho absolutamente notável. e por isso é de uma grande exigência. E muitas vezes essa exigência e esse foco num só desempenho destas funções muitas vezes cria esta barreira com o público e com a própria realidade. Quer dizer, há muitos músicos, ainda hoje, músicos de orquestra que pensam eu tenho o meu trabalho e atenção, é legítimo, eu não estou a acusar ninguém, embora gostasse de ver esta atitude reconfigurada, que é o músico tem o seu trabalho, esforça-se como ninguém, pode esforçar como ninguém, é exemplar naquilo que lhe pedem, que é estar ali e tocar, ensaiar, responder ao maestro, estar com toda a sua energia para o concerto, mas depois existe algo que o afasta dessa realidade e para mim a orquestra de hoje, até por causa da sua própria sustentabilidade em termos de sociedade, tem de ter um olhar diferente sobre aquilo que rodeia o músico e a própria orquestra. eu não penso que seja possível ter hoje, século XXI e daqui para a frente, muitas orquestras, a orquestra enquanto instituição, e não estou a falar da orquestra rubenca, não estou a falar de nenhuma orquestra, estou a falar da orquestra instituição, se não tiver uma 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 vertente social, social no ponto de vista de o que é que se passa à minha volta, eu tenho de intervir socialmente neste contexto, porque eu não acredito que a música clássica, a orquestra enquanto instituição, esteja só a trabalhar para uma minoria, nós temos de trabalhar para um público diversificado, sem quaisquer medos de perdermos público, porque se nós estamos a perder público, alguma coisa se passa, se nós estamos a perder público, não podemos cruzar os braços pura e simplesmente e chorar porque não há educação musical, porque o Estado devia intervir mais nas escolas para dar preparação para as pessoas poderem responder culturalmente àquilo que nós achamos que é transformador na música clássica, nós não podemos estar à espera disso, porque senão quando essa hora chegar nós já morremos. Portanto, é aqui e agora que nós temos de pensar o que é que nós podemos fazer para ganhar público, porque o público está lá, tenho a certeza. Tenho de ouvir. E para finalizar, que conselhos deixa aos jovens músicos? a primeira coisa é que sem perder de vista a qualidade, a excelência, o afinco no seu trabalho, nunca se esqueçam disto que eu acabei de dizer, o público. É para o público que nós estamos a trabalhar. E quanto mais um músico, um jovem músico, que tiver consciência de que tem de falar aquilo que dizia há pouco, atenuar esta distância que existe com o público. E não é falar, eu diria que não é preciso ter. É evidente, eu gosto muito quando vou a um concerto, quando vou a um recital, seja onde for, que o músico me fala um bocadinho do que é que está a tocar. Mas, se calhar, nem precisa disso, nem precisa de preparar-se em termos de contexto histórico, etc, etc. Eu, para mim, basta, por exemplo, que me diga o que é que ele andou para chegar ali. No fundo, o que é que... Há uma coisa que é tão simples quanto isto. eu gostava até porque tecnicamente eu conheço o piano e pela minha experiência eu vou conhecendo outros instrumentos, mas não conheço a fundo um instrumento que não toquei. Uma coisa tão simples quanto esta, eu gostava para cada obra, por exemplo, que eu vou ouvir, que um recital de violino, que esse violinista ou essa violinista me dissessem olha, esta obra eu trabalhei-a desta forma e houve aqui esta passagem que eu perdi meses até conseguir fazer. Vejam lá, uma coisa tão simples, coisas que podem parecer podem parecer que não são nada importantes, mas que podem ganhar um peso na perceção que eu vou ter daquilo que eu vou ouvir a seguir de uma forma incrível, porque nós começamos a identificar com aquilo que estamos a ouvir e é isso que eu digo quando falo em experiência única. a minha experiência musical não se baseia apenas naquele momento em que vou ouvir a obra do princípio até ao fim. A minha experiência é a experiência daquele momento, daquilo que a pessoa que vai executar aquela obra me dá independentemente de se está a tocar ou se está a falar comigo e isso para mim são aquelas pequenas coisas que um músico deve interiorizar e deve desde o primeiro momento em que pensa eu vou tocar em público o que é que eu posso dar mais do que aquilo que simplesmente é a música em si, que já é muito importante, atenção. Mas este lado de estar mais próximo porque as pessoas precisam de estar mais próximas umas das outras. Não podemos ter o músico, o artista no pedestal e o público cá em baixo não é isso. Nós somos seres que precisam da partilha, precisam de estar, precisam do coletivo, precisam de estar juntas e isso tem faltado um bocadinho. Hoje em dia felizmente e tenho essa experiência com colegas meus de outras instituições designadamente por essa Europa fora que estão a pôr muito peso nesse tipo de abordagens que é de facto essencial para ganhar públicos e para ter uma transformação consequente na vida musical. quero lhe agradecer por ter aceito o convite. O prazer foi todo meu e felicito também por esta iniciativa em casa de podermos contactar com as pessoas que trabalham na música. Parabéns.